Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Paz e bem. Paz e bem. Caríssimos, cá estamos reunidos para mais uma vez colocarmos o nosso espírito e o nosso coração na amorosa figura da mãe de Jesus e percorrendo nesse centenário aqueles momentos em que o seu coração materno experimentou momentos de dor, de escuridão, de perplexidade. A menina de poucos anos, a mocinha de poucos anos que recebeu a visita do anjo depois foi correndo estar com sua prima Isabel deu a luz ao menino, cuidou do menino o menino se tornou homem, o menino foi pelo mundo e hoje ela então é a senhora das dores ao pé da cruz. Perto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleopas ou Cleofas e Maria Madalena. Jesus então, vendo sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava disse a sua mãe mulher, eis aí o teu filho depois disse ao discípulo eis a tua mãe e a partir dessa hora o discípulo a recebeu em sua casa Essas poucas palavras nos levariam a uma longa reflexão sobre esse momento extremamente delicado da vida de Maria da vida do filho e para nós cristãos na nossa sensibilidade cristã Lá está ela Uma tristeza é sempre uma mãe que enterra um filho Podemos facilmente compreender a dor da esposa que sepulta seu marido a pessoa que sepulta seus amigos Mas outra coisa é sepultar o próprio filho Outra coisa é pensar que aquele que agora está ali lívido estava no seio da mulher alimentado pelo seu carinho pelo seu sangue respirando o seu ar Penso que não se pode imaginar maior dor do que a mãe que sepulta ou que vê seu filho morrer Na nossa vida de todos os dias na vida de um sacerdote um dos momentos mais delicados é quando se acompanha o férito de um rapaz de uma moça relativamente novos e vê-se então a mãe cujos cabelos como que ficam brancos da noite para o dia Quando tudo termina quando a sepultura é fechada lá vem ela toda tonta toda sem palavras toda doída e dolorida É esta cena que está diante dos nossos olhos Maria ao pé da cruz como um soldado valente que não entrega os pontos revestida da coraça da fé Uma mulher talvez com um pouco mais de 50 anos Dela não se guardou naquele momento uma palavra sequer Para o filho e para a mãe chegara a hora das horas Morte de Jesus e tantas mortes inocentes na face da terra Um autor escreve Enquanto houver um sofrimento na terra e quando existir ainda um rosto cavado pela dor Jesus não cessará de morrer porque ele morre de amar Jesus não cessará de morrer porque ele morre de amar O quarto evangelho de João lá nos seus inícios numa festa de casamento mostra Maria e Jesus aquela festa estava quase sem brilho porque o vinho havia terminado e ela cochicha ou diz meu filho eles não tem mais vinho Jesus então vai dizer resumindo a cena mulher a minha hora ainda não chegou João bem no começo no capítulo 2 e agora Jesus podia dizer minha hora chegou nas últimas palavras nos últimos textos do evangelho de João pai chegou a hora em que o filho do homem será levantado mas em que situação o evangelista João faz ver e faz crer que a exaltação de que fala o evangelho é já quando ele começa sua paixão e quando morre uma exaltação em forma de um amor sem limites Maria de pé talvez apoiada na cruz com as suas unhinhas cravadas no lenho nas longas e tormentosas horas as dores não davam trégua desde o começo lá quando Jesus começou a carregar a cruz é de supor que Maria tem ouvido as palavras do seu filho no alto da cruz ela o diálogo entre o seu filho e o ladrão deve ter ouvido talvez ela tenha ouvido aquela palavra que o evangelista reteve pai perdoai porque eles não sabem o que fazem esse menino ele tinha saído do seu seio aquilo que estava nele era dela ela dera sua carne o espírito pairara sobre ela mas aquele que estava agora torturado era intimamente dela e por isso ela é a compassiva a que sofre com chegou a hora em que o filho do homem será levantado o cálice da nova aliança o vinho novo já não temos nada a ver com aquela mera festa de casamento no capítulo anteriores minha hora chegou talvez Maria naquele momento deve ter se lembrado de uma palavrinha delicada de simião uma espada de dor haverá de atravessar o seu coração de pé feito um soldado mordendo os lábios não sabendo o que fazer talvez nos seus olhos não havia mais lágrima nenhuma tudo havia secado Maria crê é a mulher da fé nesses momentos aparentemente absurdos faça-se em mim segundo a tua palavra esse seu filho entre aspas estranho entregue apaixonadamente a sua missão Maria crê ela reúne ele havia reunido multidões pregara a singular doutrina de que os mais pobres são os filhos queridos de Deus ele enfrentou os poderosos suscitou o seu filho o seu filho e agora ele está a morrer ele está crucificado diante dos olhos da mulher que dera-lhe a carne simplesmente crucificado veja-se a dor semelhante a minha dor no limite das suas forças no delírio da agonia quando tudo tocava o seu fim com os olhos embaciados ele solta este grito meu Deus meu Deus porque me abandonaste um versículo de um salmo cuja continuação é marcada também por esperança diante do seu filho coberto de sangue que morre todo dilacerado ela crê apesar de apesar de ela crê sua fé é sua dor ainda assim ela acreditou jacques leclerc um autor que reflete sobre as refletia já morreu há muito tempo refletia sobre as coisas da fé tem um texto que gostaria de partilhar quase que encerrando nossa meditação Maria mãe do condenado para saber quem tu és é preciso escutar o teu silêncio e o murmúrio de teus lábios quando dizias o seu nome e fazias a leitura de teus olhos quando olhavas dos seus olhos quando tu olhavas tu atravessaste a noite a noite obscura da terra a nossa noite carregavas em ti a luz eterna ninguém como tu poderá responder a clássica pergunta quem é este homem tu sabes de ti ele vivia dormia em teus braços ensina-nos a reconhecê-lo quando a vida falta com suas promessas ensina-nos a reconhecê-lo quando a vida falta ou falha com as suas promessas como tu o reconheceste no homem torturado que era levado ao Gógota ensina-nos a crer assim mesmo quando se ama quando se acredita as mais das vezes é o assim mesmo a vida cristã não é um facilitário é preciso crer ainda que assim mesmo é isso que conta Maria Mãe de Deus diz-nos diz-nos o que tu fazias quando nada mais havia para fazer lembro-me e vejo essas mães que perdem seus filhos Maria ensina-nos a dizer sim como tu a teu filho porque cada dia ele se encarna em nossa vida não recuso-me a aceitar uma postura de um dolorismo sentimental o que fazemos aqui é contemplar com fé o mistério de Maria sabendo exatamente e certamente que esse corpo de Maria está na glória não nos fixemos no momento da sua dor incrivelmente violenta nós nos associamos a ela Marie Noelle uma poetisa francesa escreveu uma peça conhecida como balanda da mãe de Deus o texto diz que ela Maria conversava com o seu menino e dizia para o menino olha tu tu não tinhas boca essa boca menino fui eu que te dei essa boca que se aproxima do meu seio para sugar o leite essa boca fui eu que te dei menino depois ela vendo suas mãozinhas fechadas olha menino essas mãos fui eu que te dei para que tu pudesses abençoar as multidões e vai assim e finalmente ela o texto de Marie Noelle toma uma gravidade e tu sabes menino tu não tinhas a morte mas eu como mulher mortal te dei a morte para que tu pudesses dar a vida por todos nós te damos graças Maria das dores senhora bela mãe do menino e nossa mãe nós te agradecemos todas as carícias das mães da terra e juntamos todas elas junto do teu coração em nome do pai do filho do espírito santo amém tchau tchau Obrigado.